Música Um resplendor de rei, vestido de poder, Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai, Coberto está de luz, e as trevas fugirão, Ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, Eterno é o Senhor, Pra sempre o grande eu sou, O princípio e o fim, O princípio e o fim, Só Ele é fiel, O Deus é Manoel, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, O Senhor, Quão grande é o meu Deus, Cantarei. Quão grande é o meu Deus, E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Outro nome igual não há Ele é digno de louvor E eu cantarei O grande é o meu Deus Outro nome igual não há Ele é digno de louvor E eu cantarei O grande é o meu Deus Outro nome igual não há Ele é digno de louvor E eu cantarei O grande é o meu Deus 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 Cantarei O grande é o meu Deus Que todos vão te ver O grande é o meu Deus 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 O grande é o meu Deus